Eu não sou digno, Senhor, de voltar aos Teus braços, Mas a Tua bondade me trouxe pra casa, Eu cheguei ao limite da minha fraqueza, E ouvi Tua voz me chamando de volta, Pra recomeçar. E então eu errei, quis viver os meus sonhos, De andar por aí, por mim mesmo, De andar por aí, por mim mesmo, Onde andei, não achei a paz, me perdi, Pelo mundo afora, aprendi a reconhecer, Eu voltei, nos Teus braços, Pai. Quando lembrei do Senhor, Eu estava sozinho, E pensei que jamais voltaria a ser filho, Não sou eu que mereço a Tua bondade, Teu abraço não julga a minha miséria, Sou feliz aqui, Voltei pra viver, Ao Teu lado pra sempre, Não vou mais deixar, Minha casa, Minha casa, Não vou mais deixar, Minha casa, Onde eu for, Onde eu for, Levarei a paz, Do Teu nome, Teu amor, Vai me conduzindo, Se eu cair, Me levantarás, É tão bom, Teu abraço, Pai, É tão bom, Teu abraço,